Vamos conversar com essa mãe, quero saber como é que ela tá depois de horas aí de sufoco, né, dias de sufoco, horas ali de tensão, como é que ela tá nesse momento? Exatamente, a gente tá com ela aqui, Lohane, primeiro obrigado por atender mais uma vez a nossa equipe. Silvia fez a pergunta como é que você tá depois de tantas horas de tensão, né, a primeira coisa que ela me falou, Silvia, quando ela voltou aqui, é que as menininhas tão igual tratorzinha lá dentro pra comer, que tá todo mundo com fome, querendo comer de tudo. Na verdade, nem fome é aquela ansiedade, que já comeram muito hoje o dia inteiro, né, isso? Boa noite. Boa noite, elas tão lá, elas querem bolo de chocolate, elas querem milkshake, a pequenininha quer feijoada, que ela nunca comeu, nunca gostou, e agora ela quer. Onde que ela tirou essa vontade de comer feijoada agora? A primeira coisa que ela falou pro policial na hora que achou ela, eu quero comer feijoada. Agora me conta uma coisa, você passou praticamente o dia inteiro com as meninas aqui, elas reagiram bem durante esse dia, né, fizeram vários exames, mas elas tão nesse momento, o quadro de saúde é bom, né, você falou que inclusive agora mesmo elas tão lá, tão se divertindo, tão batendo papo, conversando. Isso, elas tão lá, tão brincando com quebra-cabeça, tão brincando com caça-palavras, que as enfermeiras lá tão dando total atenção pra elas, comeram, brincaram, já ligaram de vídeo pras coleguinhas da escola, pro pessoal todo que a gente conhece, tava todo mundo louco, desesperado procurando por elas. Agora, o que que os exames já mostraram até agora? Que a gente fez, sabe que fizeram muitos exames, mas foram exames mais simples mesmo, só pra saber como que estão. Isso, até agora a gente não teve acesso ao resultado dos exames, né, porque demora um pouco pra ficar pronto, e aí até agora a gente não teve nenhum acesso em relação aos exames. Mas, pelo que tudo parece, elas só tão desidratadas por ter ficado muito tempo sem comer, sem tomar água saudável, sem receber os cuidados que elas merecem receber, né? Agora, Lohane, a ansiedade é pro dia de amanhã, né? Porque possivelmente, a médica disse agora há pouco, que possivelmente amanhã, pela manhã, se tudo der certo, vocês já vão voltar pra casa, que inclusive é um pedido delas, né? Porque a mais velha disse, mamãe, eu quero ir pra casa, quero o meu quarto, quero a minha cama. Não, justamente. A mãe, a pequenininha lá agora falando com a médica, ela disse, sério que eu vou ter que dormir aqui? Nossa, mas eu não tô aguentando esse hospital, não tô aguentando esse trem no meu braço, eu quero ir embora pra minha casa. Agora, um detalhe também, Silvia, pra gente conversar com a mãe aqui, é com relação à sua mãe, né? Sua mãe foi encaminhada pra uma unidade também de saúde, tá nesse momento recebendo todo o tratamento, eu vi que o teu irmão saiu daqui pra acompanhar o companheiro dela que tá lá também. Então, é importante a gente trazer pra sociedade também essa resposta. Ela tá muito doente, deu pra perceber, todo mundo deu pra perceber. E o que ela precisa agora, Silvia, é de tratamento e não de julgamento. A gente sabe porque muitas pessoas, nesse momento, acabam julgando a mulher, ela tá doente, dona Tasmânia, e a família agora dando todo o apoio, todo o suporte pra ela, né? Sim, ela tá, até nesse momento, meu pai tá lá com ela, né? Ela tá na UTI do hospital, e de lá, quando ela tiver com o corpo preparado, né? Com a saúde preparada, ela vai ser encaminhada pro hospital psiquiátrico, pra ela começar os tratamentos dos quais ela necessita. Agora, Lohane, desde o começo, quando eu conversei contigo a primeira vez no domingo, quando nós viemos aqui, pois não, Silvia, Silvia tem uma pergunta. Faz o seguinte, Fred, você não tem monitor aí ou tem? Não, a gente não usa o monitor aqui, não. Mas a mãe sabe exatamente o momento que ela viveu, eu vou repetir aqui, me dá, por favor, o vídeo do encontro dessa mãe com a criancinha mais nova de seis anos. Pode colocar, por favor, enche a tela pra mim. Eu quero o áudio, Alexandre. Prédio, o que eu quero saber dessa mãe é o seguinte, a gente trouxe especialista, a gente trouxe aqui um psiquiatra, a gente tem tantas pessoas especializadas nessa área de psicologia, psiquiatria, mas a gente tem que falar com a pessoa mais próxima dessas crianças, que é a mãe. O que ela tem sentido em relação... Ela tá me ouvindo, Dudu? O que você está sentindo, minha flor, neste exato momento, em relação ao comportamento das suas filhas? Você sente que elas estão mais tranquilas ou que há um trauma? Não, assim, eu tô sentindo elas assim, elas estão bem tranquilas e elas estão muito aliviadas de ter voltado. O desespero maior era não encontrar a gente de novo, porque passou muitos dias, né? Então, assim, elas estão aliviadas, mas elas falam da avó. Mamãe, como que tá a minha avó? Não tem como a gente ver minha avó, a gente quer saber como que tá a minha avó. Então, mesmo a minha mãe estando doente, ela tava cuidando. Tanto que quando eu encontrei com ela lá no hospital, que foi o do primeiro atendimento, eu fui lá pra ver como que ela tava e ela só perguntava, minha filha, você encontrou com as meninas? A menina comeu alguma coisa? Elas estão bem? A Júlia queria melancia. Como que ela tá, minha filha? Vai ficar com as meninas? Pode deixar eu aqui, sabe? Então, mesmo ela estando doente, ela preocupa com as netas, porque ela é uma avó que ama. Mesmo ela estando doente, ela é uma avó muito amorosa. Minha flor, outra pergunta, Fred. Você e a família acreditavam no ponto onde elas estavam, né? Isso, eu acreditava sempre naquele lugar, por causa que, como eu, assim, eu conheço minhas filhas mais do que ninguém, e minha mãe também. Então, assim, eu tinha certeza que elas não teriam ido muito longe. Elas teriam ficado em algum lugar pra, tipo, descansar, porque elas chegaram cansadas e não conseguiriam voltar. Tanto que foi o que a Isabela me falou. Mamãe, a gente chegou lá, minha avó tava muito cansada, ela não aguentava andar, e a gente ficou. Quando a gente, eu vi que foi passando muito tempo, eu decidi ir procurar ajuda na fazenda. E minha avó falou que não era pra mim ir, porque ela tinha medo de eu me perder. E aí, mesmo assim, eu fui, e aí eu pedi ajuda pra mulher, e voltei gritando a Júlia, e ela me respondeu, e eu consegui encontrar ela de volta. Graças a Deus. Silvia, pois não, me desculpa, eu acabei te atropelando. Não, não, porque na verdade tem um delayzinho aqui, às vezes, pra escutar. Não tem problema não, Fred, a entrevista é sua, meu irmão. Eu que tô sendo enxerida aqui. Ô mãe, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu me impressionei com a maturidade da sua filha de 11 anos. Eu acredito que o ensinamento dentro de casa acaba refletindo dessa força que essa menina teve ali naquele momento de procurar ajuda. E, mais importante, de não abandonar essa avó. Porque com 11 anos, ela poderia ter segurado na mãozinha da de seis, e tentado procurar ajuda a todo mundo. Não, ela quis manter a família unida. Eu fiquei impressionada com essa força dessa garota. Sim, ela é assim. Até quando a gente teve Covid o ano passado, a minha mãe, mas meu pai se recuperaram, e eu ainda tava no período de quarentena, e a gente foi embora pra casa, e ela cuidou de mim. Então, assim, a minha filha, por mais que ela tenha a idade de criança, ela tem uma mentalidade muito adulta. Ela se preocupa com a irmã. Tem dias que eu chego em casa muito cansada, ela coloca a irmã dela na cama, ela sabe que tem que trancar a janela, que tem que tirar a chave da porta. Então, ela é muito responsável. Sucesso pra você, mãe. Então, ela é muito responsável em relação a isso, sabe? Sucesso pra você. Obrigada. Isso é muito forte, muito forte. Que Deus abençoe você. E no que precisar... Obrigada. ...pras suas filhas, pra sua mãe, o Cidade Alerta Goiás se coloca à disposição. E Fred, obrigada pela sua participação, meu irmão, viu?